O Hemocentro do Hospital Universitário de Londrina está ampliando o abastecimento de sangue para unidades do município e da região. Para isso, terá um enorme desafio. Até o final do ano que vem, precisa dobrar o estoque, o que depende exclusivamente de doações. Hoje, o Hemocentro do HU abastece 18 hospitais, 4 em Londrina. Com a mudança, passa a atender mais 7 instituições e o processo de transição será gradativo. Nos próximos 30 dias, o Hemocentro vai assumir a distribuição de sangue para os pacientes do SUS, nas Santas Casas de Cambé e Rolândia e no Hospital Cristo Rei, em Ibiporã. De vários hospitais que hoje ainda são providos pela entidade privada de coleta de sangue aqui em Londrina. Então, por que isso acontece? Porque a rede pública tem que crescer. Os leitos SUS, pela Política Nacional do Sangue, tem que ser atendidos pelo EMEPAR ou pelos Hemocentros Públicos. Então, nós estamos fazendo esse esforço, o que significa um grande desafio. Em seis meses, o Hemocentro deve passar a atender também outros três grandes hospitais de Londrina, o do Câncer, o Evangelico e a Santa Casa. Para dar conta da demanda dos 18 hospitais que abastece hoje, o Hemocentro precisa de um estoque com pelo menos mil bolsas de sangue. Nos próximos dois meses, esse número precisa subir para 1.300 e até o final do ano que vem, quando passa a atender as 25 instituições, o número de doações vai precisar dobrar. Nós contamos sempre com a mídia, com a solidariedade do cidadão londrinense, que é muito grande, com as empresas privadas e públicas, para fazer com que os seus funcionários, servidores, possam estar disponíveis para doar sangue, pelo menos uma vez ao ano, como a CLT prevê. E, obviamente, colocando em atividade, novamente, as estratégias que o Hemocentro tem de se aproximar da população. Então, nós pretendemos reativar o ônibus de coleta nos próximos meses. É lógico que, para isso, dependemos de um esforço conjunto da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde. Desde que começou a doar sangue, em 2010, o Rafael já conquistou outros doadores. A partir de agora, vai ter que recrutar mais gente para ajudar a aumentar ainda mais o estoque do Hemocentro. Já trouxe as pessoas do meu serviço e minha namorada está fazendo parte disso. Agora o desafio vai aumentar? Com certeza. O Hemocentro fica ao lado do Hospital Universitário. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 13h às 18h30 e aos sábados, das 8h às 17h30.